Aqui a caixa, desenho das bonecas, do quiosque, aqui do lado, inscrito em algumas línguas, 4, quiosque de plagem, a gente chama de quiosque, cabana de praia, aqui são os itens que vêm, aqui é o desenho, a logo da marca, que é feita de material reciclado, escrita, aqui é toda a coleção, esse joguinho de praia para jogar fulebol, essa cadeira e as três bonecas que já estão disponíveis no mercado. Aqui a lixeira, vou abrir a caixa, eu digo para vocês que é bem simples, eu consegui abrir ela sem rasgar, com cuidado, aqui a caixa, tirei, ela está toda presa, tudo bem encaixadinho. Essa linha, gente, é isso aqui que eu falo para vocês, antigamente nas caixas da estrela que tinha aqui no Brasil, nos anos 2000 da Barbie também, ele vinha com tipo um chanfrado, né, era mais fácil de tirar, agora é um pouco mais difícil devido a roubos e furtos. E tem como a gente dobrar, ó, para manter a caixa e tirar. Aqui é o mesmo sistema daqui. Manual de instruções, peças, lixeira, aqui é a parte de trás, aqui ó, aquela parte ali, e agora, ó, daqui são os itens que vêm. Aqui ele montado, essa parte tem que encaixar, e aquela ali de cima também. É o mesmo esquema que coleciona playset e tem, é bem fácil, né. Aqui é um pouquinho mais resistente, mas é só o encaixe, aquele que dá o clique, e depois aqui, aqui e lá em cima. E aqui é aqui por trás. Daí a lixeirinha fica assim. Vamos ver se ela é vazada. Não. Ela é vazada embaixo. Aqui eu peguei uma boneca como exemplo. Ela está segurando, eu acredito que pode ser um suco, pode ser uma água, né, um frasco laranja, não tem rótulo. Aqui é para vocês verem como ela fica. Eu misturei as cores, né, ali também dá outras ideias, ó. Tem como tirar e misturar bastante as cores, né, esses bancos. Ali, The Sun. Ah, eu não sei falar em dias, tá, gente? Ali, essa escrita. Malibu, nome da cidade atualmente da Barbie. Ali vem a caixa registradora, eu deixei ali assim, ó, para passar cartão. Então, não vem adesivo para colar. Tem essas coisinhas ali para a gente prender bem, ó. O telhadinho na barraca. O candeeiro. Se falava assim, não sei como é que é hoje. Uma luminária... As antigas. Aí, um das coisas aqui, ali tem um menu. Aqui um copo de suco, de bebida. Olha, espera um pouquinho que a boneca está bamba, ali. Vem... Será que caiu? Eu acho que é um picolé, então. Aqui são dois copinhos menores de suco ou bebida também. Dois sorvetes. Dois potinhos desses. É um plástico bem legal. Vem essa violinha. Ó. Muito bom. E é proporcional à Barbie, tá, gente? Além daqueles liquidificadores pequenos. Ele abre. Sai aqui. Aqui encaixa, ó, naquelas partes ali. Bem legal. Como é que fica o tamanho da Barbie. É um desses pequenos. O outro potinho que caiu é o rosa. E eu acho que é isso, gente. De acordo com o desenho ali, ó. Dá pra... Ah, o sorvete vem diferente alguns. Aquela casquinha é diferente. Mas... E todos vêm com coisinha pra colocar no dedo, ó. Da boneca. Esse ali dá pra colocar na mão. Esse ali também, ó. Tem o caixa da mão. Gente, é muito legal. Muito legal. Isso aqui abre. O coco abre. Tô sem câmera. Mas... Peraí que eu vou abrir. Aqui a tampinha do coco e do abacaxi, né? Ali o abacaxi aberto. Com bebida. E aqui o coco. Eu achei incrível. Incrível. A Matheu tá de parabéns. Entrou numa promoção. Eu comprei. Então, assim, gente. Quem quer é algo que vale a pena. Tá? Aqui atrás. Com as prateleiras, né? Tem como a gente guardar as coisas ali. Apesar da prateleira ser... Ela não é lisa. Ela tem um pouquinho de relevo aqui. Certo? Mas dá pra guardar as coisas tudo aqui dentro. Pra tirar que vai ser um pouco complicado. Eu acho que é papel e sai esse papel aqui. Mas... Tem que ter um pouco de cuidado. Porque ele não tem... Pra não ser aqui mesmo. Né? Pra tirar. Pelo custo-benefício, vale super a pena. Então é isso, gente. Até mais.